Vamos relembrar Alô, Carolzinho O amor chegou em mim Era noite de verão A felicidade, enfim Encontrou meu coração O meu coração bateu Forte dentro do meu peito Todo mundo percebeu Que o amor pegou de jeito Amor, amor Como é bom, como é bom Faz a gente crescer Quem ama é mais feliz Amando dá pra viver Eu te quero, meu amor Tenho muito amor pra dar Não me importa onde for Só quero amar Eu te quero, meu amor Te quero, meu amor Meu amor, amor Eu tenho muito amor pra dar Não me importa onde for Só quero amar Me abraça Me tira esse novo peito Se apaixonar não é defeito E amar não é dizer adeus Me abraça Me tira esse novo peito Se apaixonar não é defeito Não, e amar não é dizer adeus Desejo de amor Eu vou te amar Até o amanhecer É linda a nossa história Desejo de amante Eu quero dar O mundo pra você E pétalas de rosas E quem falou que não existe um amor Mentiu pro coração A vida é cheia de paixão E quem falou que não consegue mais amar Se engana outra vez Olhando pra você Me abraça Me tira esse novo peito Se apaixonar não é defeito Não, e amar não é dizer adeus Me abraça Me tira esse novo peito Se apaixonar não é defeito Não, e amar não é dizer adeus 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 Vejo você me olhar Ai, que olhar É o mar Vem pra me abraçar E na floresta vou Te procurar Te caçar Vem pra me abraçar Quero ficar com você Iraê, Iraê Aê, Iraê A busca da Índia aí, ó Vem o sol Vento forte, chuva seca Vem o sol Vento forte, chuva seca E você nem deu amor E você nem deu amor E você nem deu amor 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 E você nem deu amor 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 Que se encontre em um sorriso e um desejo É estar em uma festa É viver o que nos gesta É dizer pro mundo inteiro o que acerta É o amor Dizem que a felicidade é uma rosa Que é linda porque é timida e negosa É sapar com um bolero É dizer tudo o que eu quero É dizer pro mundo inteiro que eu te amo Te quero Uma namorada vestida de noiva Beijos de criança Olha que esperança Menina de trança Passa essa razão emocionar Estrela cadente Caia de repente Traga aqui pra terra A felicidade toda Em pedacinho Que uma brisa de verão espalhará Ela espalhará Ela espalhará Ela espalhará Dizem que a felicidade é um momento Ei, 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 ei Que se encontre em um sorriso e um desejo Ei, ei, ei É estar em uma festa É viver o que nos gesta É gritar pro mundo inteiro Que acerta É o amor Dizem que a felicidade é uma rosa Ei, ei, ei Que é linda porque é timida e negosa Ei, ei, ei É dançar com o boleto É viver tudo o que eu quero É dizer pro mundo inteiro Que eu te amo Te quero Uma namorada vestida de noiva Beijos de criança Olha que esperança Menina de trança Passa essa razão emocionar Estrela cadente Caia de repente Traga aqui pra terra A felicidade toda em pedacinho Que uma brisa de verão espalhará Ele espalhará Ele espalhará Ele espalhará Ele espalhará Muita paz Ele espalhará A vacina do Covid Ele espalhará Muito amor Ele espalhará Muito mais humanidade Ele espalhará Ela espalhará Ela espalhará Ela espalhará Eu queria tanto Roar com você Eu queria tanto 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 Encontrar você Pra fazer um alí Com você Cai 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 aqui na minha mão Eu não vou deixar cair Não Mulher asa é meu balão Você voa do céu Ele não volta Você é o passarinho Que mergulha do céu Pra terra O seu brilho Que ganha lição contigo Desiste de um homem voar Com a trilha dos passarinhos Você é dona do mundo Eu bem queria Estar aí com você Mas me contei Me vibrar E te espero Olhando ansioso Por uma descida tranquila E vitoriosa E depois Me encontrar com você E fazer um alí 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 Eu não vou deixar sair Mulheras é o meu palmo Você voa no céu, preta e rota Você é o voa, caçarino Que mergulha do céu pra terra, no seu rio Que realizou contigo o desejo de um homem voar Tuas perdiadas, caçarinos Você é o voa do mundo Eu bem queria estar aí com você Mas me contentei em vibrar E te espero morando ansioso Por uma descida tranquila e vitoriosa E depois de encontrar com você E fazer um auê 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 Auê